Boas-vindas a Jean-François Champollion! Entre o século V e o Renascimento, o conhecimento de hieróglifos foi totalmente perdido. Muitos entusiastas enfrentaram o desafio de decifrar a língua com pouco sucesso. As bases foram formadas por vários pesquisadores que identificaram nomes e certa estrutura gramatical e confirmaram que cartuchos identificavam nomes reais. Ainda faltava uma peça crucial de informação que eventualmente seria revelada graças à descoberta da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi encontrada em 1799 por Bouchard, um soldado de Napoleão. A Estela data de 196 a.C. Nela há textos em antigo egípcio e grego com três tipos de escrita, hieroglífica, demótica e com o alfabeto grego. Após a derrota de Napoleão Bonaparte em 1801, os ingleses tomaram posse da pedra. Ela está no Museu Britânico desde 1802 e permanece sendo o objeto mais visitado do museu até hoje. A primeira tradução foi apenas da sessão em grego, em 1803. Ela detalha um decreto do faraó Ptolemeu V, lembrando aos cidadãos que o faraó havia levado o Egito à prosperidade. Ela foi totalmente traduzida 20 anos depois por Jean-François Champollion, que trabalhava com um facsímile. Ao estudar a pedra, Champollion conseguiu fazer uma observação crucial que revelaria todo o mistério. Hieróglifos não eram apenas ideogramas, também eram fonogramas. Os hieróglifos consistem em glifos fonéticos, caracteres individuais e logogramas. Essencialmente, são uma combinação de fonética, alfabeto e palavras completas que formam uma língua. Enquanto estudava a pedra, Champollion percebeu que havia uma diferença no número de caracteres hieroglíficos em relação ao número de caracteres gregos para a mesma palavra. Isso o levou a crer que hieróglifos deveriam ter características fonéticas. Foi o primeiro passo para desvendar os segredos da Pedra de Roseta. Para provar esta teoria, Champollion começou a identificar os nomes de governantes egípcios e então comparou sua pronúncia fonética com a versão em grego. Por exemplo, Cheops foi o nome grego dado por cronistas antigos ao dono da grande pirâmide Kufu. O próximo passo de Champollion foi confirmar que a abordagem dele podia ser verificada. Assim, usou o obelisco de filas como referência adicional. Há duas inscrições gravadas no obelisco em hieróglifos egípcios e grego. Uma vez que ele confirmou os nomes de Ptolemeu e Cleópatra nestes textos e verificou os mesmos padrões fonéticos na Pedra de Roseta, Champollion sabia que estava no caminho certo. Champollion já tinha o domínio de várias línguas antigas quando decidiu tentar decifrar a Pedra de Roseta. Ele usou seu conhecimento de copta para identificar o hieróglifo de disco solar no obelisco como a tradução fonética de Rá. O avanço com a tradução só fortaleceu sua conclusão. Hieróglifos egípcios abrangiam o alfabeto no sentido fonético e determinativo, o que significa que o símbolo representa a própria palavra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL